oi gente aqui que fala e ainda mais um vídeo e boa hora eu vou mostrar um aplicativo de oi 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 a que um mora todos vos e quis que siga a mim no insta no insta para desbloquear seus Aqui eu não tenho Instagram, então eu já desbloqueei uns aqui que é tipo da PlayStory, e aqui ó, desbloqueei os 1.764 humores retentantes. É só você desbloquear esse aqui que é do Instagram, e aí você vai poder desbloquear todos. Aqui eu já postei, aqui é as enquetes, né, dá pra você colocar um monte de perguntas, aqui é a pergunta, né, porque é a pergunta. Você pergunta uma coisa para as pessoas, e também tem um quiz, eu vou mostrar pra vocês, vou jogar aqui o que eu fiz. Alguém sabe que eu ia balançar o clipe de Charter? É esse daqui, é o R? Você tem que acertar, ver resultados. Olha, o primeiro é PaulsenMD, é o segundo Laura Crybaby, um bebê chorão, em terceiro. Quarto, a trouxa, eu não sei porque ela colocou, tem o quinto que é eu, tem o sexto que é a Mashi Kamis, tem a Barra que é sete, tem aí a Mel, a mais feia. A oitava, Bianca Provinho, e no Sushi, e no Sushi é ótimo. Aqui, também tem um blog, aqui. Ó, dá pra você tirar, prints aqui, aqui mais uma enquete, blogs, enquete, mais um quiz, mais outro quiz. Agora mais outro, e esse daqui, chegamos a 100 seguidores. E também, tem aqui ó, tem um painel, esqueci o nome. Aqui ó, aqui tem os rankings. E aqui, mais ativo, últimas 24 horas. O primeiro lugar é... Onder, Ben, Lives, em sei lá o que. E, é aqui... Dois mil e cinco. Eu tô errando tudo, não sei porquê, mas, né? E aqui ó, tem as pessoas aqui. E aqui mais ativo, últimos sete dias. Vamos ver. Aqui, primeiro é uma carinha. O segundo é chat, em sei lá o que. E terceiro, o 3.2. Tá. Check in. Ahn, tem umas coisas aqui que eu não sei, né? Ou... Agora a gente vê as vezes, de todos os tempos. Os melhores coisas que tem mais aqui. O primeiro é a Charmikate dos mil e vinte e três. Um, dois, três, na verdade. Os dois, Mini, Renata. E o terceiro, o Ted Barrow. Agora a Hal Fama. Hal Fama. Hal da Fama. Meu Deus. Eu tô errando tudo aqui. Esse aqui, eu esqueci o nome dele. Eu engano. Cobre aí. Talvez eu não sei como... Blá, blá. Xerê, blá, blá, blá. E... Aqui eu tô seguindo as pessoas que voltam. Claro, faz aqui. Basque Beach. Aqui que dá curtir, sabe? Também... É... Deixa eu ver. Tem os favoritos. Esqueci de mostrar pra vocês. Desculpa. Desculpa. É sério. Aqui, ó... Eu coloquei os favoritos. Eu peguei oito. É os meus amigos. Tiozinho. Tiozinho do mercado. Aninha. Cacilda. Cake. Que é a música. Patinha. Senhora cabeçuda. Essa daqui... É malida. É. Vocês não devem conhecer. Então... Bom, gente. Esse daqui foi... O Quarry Babies Aminu. 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 É Aminu. E aqui, ó... Tem as páginas principais. Quises. Chats públicos. Mais recentes. Enquetes. E não tem mais nada. Bom. Eu não sei. Basic Beach. Quem não conhece. Hum... Qual é o seu... O clipe... Favorito? Qual é o seu clipe favorito? O meu... É Pacific Hair. É, mas é... O de todos é... Mr. Potato Head. É por causa que eu não sei nada. Eu só fico chutando mesmo. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você já tem gostado, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Comentem, né? Comentem, né? Se vocês gostaram do aplicativo. Então, fui. Tchau.